Olá, 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 TesteTeste1212, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo E embora para mais um demo Já perdi as contas, já falo sempre a mesma coisa, o que é isso aqui? Se eu vou treinar? É, eu vou treinar, mas nem sei que jogo que é esse Aham, dinheiro Aham, vou falar sério que isso aqui é um You can hide big large Go, 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 é um trem de pega ladrão, velho You can hide big large Tá, se o cara tá olhando ou tá dormindo, danada Peguei o dinheiro Peguei o dinheiro Bora Foi pro teto O helicóptero me pega A bagaça é meio que isso aí mesmo Então bora Vai assartar um banco Pega ladrão Eu joguei uma vez um jogo de pega ladrão no Atari Pera aí Vai, guardinha Tá Ele vai vir Não, 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 tem um negócio aqui embaixo Ah, peguei ele Eu acho que eles não voltam, né? Ai, caceta Peguei Não Primeiro vazado aqui dessa porta Que se não Deu Ah, ele ia chamar Ai Peguei Pera aí Passou a cara Eu fecho a porta Ah, divertido, velho Interessante Mal feito pra caramba Mas É interessante Ó A gente vai pra uma mansão agora Tem joias Pronto É o próximo andar que vai ter Opa, opa, opa Opa Como assim? Ai Foi preso Ah Tá vendo que não compensa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pega esse aqui Peguei Como é que eu vou sair daqui, velho Hum O cara virou na hora certa Ai, caceta Como é que eu vou subir? Nossa Foi melhor que a encomenda Nossa Ele abre a porta Porra Ótimo Fica aqui Ele vai passar Hum Pegou Fui eu Passa 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 Corre Corre Ah Que louco Ai 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 Como é que eu vou pegar esse negócio aqui? Peguei 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 Uma saída tá lá em cima Corre Aê Aê Bora Cambado Bônus stage Que ganhei aqui Criativo 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 esse jogo Não compensa Não compensa Fecha a porta Tá bom É mais ou menos essa pegada O jogo é bacana Gostei Bora pro próximo Tchau 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 Tchau